Você curte meninos de monstros japoneses ou séries de heróis como Ultraman, Kamen Rider e Jaspion? Você já se perguntou como a prefeitura de Tóquio fazia para arrumar a bagunça deixada semanalmente pelas batalhas contra Godira, Baltan, Gamera e tantos outros? Você já ficou imaginando o que os membros do MAT ou da Batura Científica fariam no dia em que o último Kajuu fosse vencido? Ou como o Jaspion sempre conseguia combinar com os monstros para aduenarem impérias pedeiras abandonadas? Então, esse conto é pra você. Depois que eles partiram, um conto de Kajuu Super Sentai no Topo Satsu, de Gilson Luiz da Cunha. Atos de um texto satírico de ficção científica combinando a estética nipônica dos populares Kajuu e Topo Satsu com a mais pura galhopa brasileira. Disponível na loja Kindle da Amazon.